Para abraçar o sol e fechar os olhos Para falar de amor, deitar em seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombros de amor de lá do fundo do seu mar E sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Ai, ai, faço céu de rosa e ninguém Vai duvidar da vida Ai, ai, e sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Ai, ai, faço céu de rosa e ninguém Vai duvidar da vida Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombros de amor de lá do fundo do seu mar E sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Ai, ai, faço céu de rosa e ninguém Vai duvidar da vida Ai, ai, e sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Ai, ai, faço céu de rosa e ninguém Vai duvidar da vida Ai, ai, às Spring, não sei o que euinformar Ai, ai, Antes jogaim Ei, aproveite menino Ei, RIмы, ent twenty que eu penso Violar, pare eu penso Talvez, que eu pensar no meu bem Ei, outros não estão ots de rosa e ninguém Ao 싶은 dos T 2000 Amém.